Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das leituras que eu fiz nesse mês de novembro. Como vocês bem sabem, o mês de novembro teve o evento que foi organizado, idealizado e organizado pelo Edu do canal Olifichos, e eu participei com ele, que foi o Novembro Nacional, o mês totalmente dedicado para ler literatura nacional e para divulgar literatura nacional. Tiveram vários influenciadores que participaram junto com a gente, que leram bastante livros nacionais também, e tiveram os autores que são parceiros, amigos, colegas desses influenciadores, e principalmente o Edu, que também participaram e deixaram seus livros de graça, fizeram sorteio, deixaram mais barato, enfim, tiveram com a gente para movimentar esse mês de novembro. E a minha tibiar de novembro foi toda composta por livros nacionais, e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês o que eu achei das leituras que eu consegui fazer. Mas antes, não se esquece de deixar o like, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. E se você gostar de qualquer um desses livros que eu falar aqui e quiser adquirir eles lá no site da Amazon, fazendo isso através do meu link, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês me ajudam muito. Vocês vão pagar nada mais do que vocês já iam pagar pelo que vocês vão comprar, e não precisa ser só livro, tá gente? Tudo que foi vendido e entregue pela Amazon, contabiliza para a gente, e a gente ganha uma comissãozinha da Amazon por ter feito essa indicação para vocês. Então dá uma força lá, compra através do link, que vocês me ajudam bastante a manter o canal. O primeiro livro que eu li no mês de novembro foi Urutau, da Larissa Brasil. Esse é um thriller policial, e ele vai contar a respeito de um serial killer que mata garotas, mata meninas meio que adolescentes ali, se eu não estou muito enganada, na casa dos 14, 15 anos mais ou menos. Tem uma especificação física também, tem que ser meninas que estão em uma situação de vulnerabilidade. E quando ele mata essas meninas, ele arranca o coração e pinta o coração de preto. Sempre deixando o corpo em algum lugar que seja fácil da polícia encontrar, rodeado de velas com o coração ali em cima do corpo delas. E nós vamos acompanhar essa história pelo ponto de vista da Nanda Noronha, que é uma investigadora. Logo no início da história, a gente entende que, quando ela estava investigando, né, a última onda de assassinatos desse serial killer, que ganhou o apelido de Ave Fantasma, por isso que o título do livro é Urutau. Algo aconteceu de muito ruim, que ela acabou sendo afastada por causa do marido dela ter sido assassinado pelo serial killer. Ela chegou muito perto de encontrar, de saber quem era, ou alguma coisa de muito ruim aconteceu, que o serial killer matou o marido dela, machucou ela fisicamente e ela acabou precisando ser afastada e fazer terapia. A Nanda não é uma mulher muito fácil de lidar, ela é meio estouradona, assim, ela parte pra agressão física com muita facilidade, ela não tem muita paciência. E isso acaba complicando um pouquinho a vida dela durante a investigação, porque o delegado pede pra que ela retorne, pra que ela saia, ela consiga voltar, né, a ativa, já que ela é a pessoa que mais entende desse serial killer que voltou a matar meninas. Esse é um livro que é um calhamaço, ele tem mais de 500 páginas, e eu li ele pelo Kindle, eu comprei ele no Kindle. Ele teve no Kindle Unlimited de algum período, eu não me recordo muito bem agora, eu acredito que sim, mas eu acabei perdendo, né, por causa de uma renovar assinatura, então, quando eu fui fazer a leitura, eu comprei ele, comprei o e-book dele, e eu vou confessar pra vocês que a continuação já tá na minha lista de desejados, tá? Porque eu terminei o livro, assim, bastante interessada em saber como que essa história vai continuar. É uma leitura instigante, é bastante fluida, eu não tive dificuldade alguma, não fiquei cansada durante a leitura por ser um calhamaço, às vezes isso acontece, né, o livro acaba criando uma barriga ali na metade, mas eu achei que a leitura fluiu muito fácil pra mim, a forma como a autora escreve é bastante instigante, e ela vai sempre deixando a gente com um pouquinho de curiosidade. A única questão ficou por conta de algumas conexões que ela cria, que eu acho que foi desnecessário. Não sei, talvez ela tenha ficado com medo do leitor descobrir quem era o assassino, antes que ela quisesse revelar. E aí ela começa a jogar algumas coisas na história que me soaram um pouco forçadas e desnecessárias, porque eu já estava desconfiando de todo mundo ali, não precisava daquele monte de conexão que ela colocou. Acho que ela fez isso mais pra tentar distrair a gente, né, como normalmente os autores desse tipo de livro de gênero eles fazem. Mas eu gostei, tá? Eu gostei de como que ela revelou no final, eu achei que a revelação ficou bem legal. Então é um livro que eu super indico pra vocês. Eu li também Tudo Aquilo Que Você Não Diz, do Pablo Madeira. Esse aqui já é um romance com um protagonismo LGBTQIA+, que se passa no estado de Minas Gerais, estado do próprio autor. Aqui a gente vai conhecer o Fred, e logo no início do livro ele machuca o tornozelo... Nossa, eu enrosquei agora. Ele machuca o tornozelo. Ele vai numa festa com os amigos, uma festa de aniversário, porque ele acabou de completar 18 anos, e ele acaba escorregando ali no chão molhado, caindo e torcendo o tornozelo. E daí ele passa umas primeiras, primeiras 60 páginas, assim, do livro, pulando de um pé só do quarto pra sala, da sala pro quarto. Isso faz com que ele comece a prestar muita atenção nos novos vizinhos da frente. Se mudou um casal com um filho, né, ali mais ou menos da idade dele, pra casa da frente. E ele acaba com muito tempo, o livro acaba prestando muita atenção na vida desses vizinhos. E o Daniel, ele toca violão, ele canta, e isso acaba, obviamente, atraindo muito a atenção do nosso protagonista, do Fred, que acaba sempre ali espiando o vizinho, e obviamente que o vizinho vai perceber. E os dois vão se conhecer, vão começar a desenrolar uma amizade, e obviamente que isso vai evoluir pra um, né, pra um romancezinho. Só que o Daniel esconde alguns segredos bastante sombrios. E agora, nessa parte do vídeo, eu preciso dar um spoiler pra vocês, tanto de Urutaú, quanto de tudo aquilo que você não diz. Então, se você é o tipo de pessoa que não gosta de spoilers, eu vou deixar uma marcação no vídeo, e você pula pro próximo livro, pra, pra, pra seguinte, né, da marcação, onde eu vou começar já a falar do próximo livro. Mas se você é uma pessoa sensível, que tem dificuldade com alguns temas, inclusive esse livro aqui, ó, tem aviso de conteúdo sensível, tá? É mais 16. E eu acho que Urutaú também é. Então, se você é o tipo de pessoa que tem sensibilidade com alguns temas, e se preocupa com isso, e quer saber sobre quais temas esses livros abordam, pra você ir pra essa leitura com um pouco mais de consciência do que você vai pegar, fica aqui comigo que eu vou te contar. Em Urutaú, e também aqui, em tudo aquilo que você não diz, nós temos situação de abuso infantil, tá? De pedofilia. Os protagonistas têm algumas situações aqui com essas questões. Em Urutaú, isso é abordado um pouquinho mais. A protagonista, ela se lembra do que aconteceu, ela fala sobre isso na terapia, e ela mostra como isso influenciou a vida dela. Em tudo aquilo que você não diz, no do Pablo Maneira, ele não fala sobre o episódio em questão, mas ele mostra como que isso traumatizou ele, tornou ele a pessoa que ele é atualmente, tá? E também tem violência doméstica. Eu também li o conto da Thais Bergman, que é Entre Dois Carnavais. Esse é uma novela, na verdade, ele tem 78 páginas, mais ou menos. Ele é um pouquinho maior que um conto, mas ele não chega ao tamanho de um romance, né? Então ele tá ali no tamanho de uma novela, de uma noveleta, mais ou menos. É uma história mais curtinha, é uma história fluida, que eu acho que é ótima pra ler nesse período de férias. Aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, Letícia, se eu não tô muito enganada, que vai de férias, na época do Carnaval, pra um hotel fazenda com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai e com o seu irmão. Acontece que ela não queria ir pra essa viagem, porque exatamente nesse hotel fazenda, foi onde o ex-namorado dela terminou com ela durante a viagem deles, ali, de viagem de namoro. Então, ela tem um pouquinho de ranço no hotel, ela não gosta muito do aquele ambiente, mas como eles ganharam essa viagem num sorteio do próprio hotel, então ela acabou indo com os pais, porque também ela não tem, né, assim, acho que ela não tem amigos, se eu não me engano. Só tem um amigo, que é com quem ela deveria passar o Carnaval, que é o Fred, só que ela e o Fred, eles têm algumas questões, assim, eles não se conhecem pessoalmente, eles só se conhecem pela internet, e eles estão apaixonados um pelo outro. Só que eles não se conhecem pessoalmente, como eu falei. E ela acaba enrolando bastante pra ir conhecer ele pessoalmente, porque ela tem medo que a química deles não funcione presencialmente, pessoalmente. E a hora que ela chega lá, ela perceba que, pessoalmente, eles não têm química, eles não funcionam, eles não vão passar de amigos. Então ela tem medo dessa frustração, e ela sabe que ele também tem um pouquinho de medo. Chegando no hotel, ela acaba conhecendo o recepcionista, que é um baita de um gatinho, e aí ela fica nesse dilema, né, e agora? Estou apaixonada pelo meu melhor amigo, a gente tem essas questões que a gente precisa resolver, que a gente tem que colocar os pontos nos is, mas e esse gatinho que tá aqui me dando mole? E agora? Eu gostei bastante de como a autora finaliza esse conto, a tensão entre os personagens vai crescendo no decorrer da nativa. Começa de uma maneira bem simples, assim, até um pouco boba, eu acho, mas a tensão entre eles vai crescendo, vai... o relacionamento deles ali, a vontade que eles têm de ficar junto vai aumentando até a parte que chega no final, e confesso que foi bastante satisfatório pra mim. E por fim, Eu Li Viralizou, do Julian Julian, acho que é assim que pronuncia o nome do autor, que inclusive foi finalista do prêmio Jabuti de Entretenimento, eu não tenho certeza se ele ganhou, tá? Eu sei que ele tá como finalista, mas eu tinha grandes expectativas pra essa leitura, porque a premissa do livro é bastante interessante. Aqui, a nossa protagonista é uma funkeira do Rio de Janeiro em Ascensão, e o que que acontece? O Fim do Mundo. Sim, acontece o apocalipse zumbi durante o período que elas fassem mais no auge da sua carreira. Eu nunca tinha lido nada do autor, mas eu tinha uma expectativa de que fosse um livro bastante engraçado, porque eu já tinha ouvido falar sobre isso, eu tinha ouvido que falar que é um livro com terror e comédia, que mistura terror e comédia, existe um termo pra isso, mas agora eu não vou me lembrar qual que é. Então eu tinha bastante expectativas de que ele fosse muito divertido. E nos primeiros 50%, ele é. Nos primeiros 50% do livro, ele é muito legal, muito fluido, eu gostei bastante. Só que eu já entendi que essa dinâmica de zumbi não funciona pra mim. Infelizmente. A partir do ponto que eles começam a fugir dos zumbis, eles têm um objetivo, eles têm que chegar num lugar seguro, e eles começam a enfrentar todos os desafios que normalmente a gente vê nesse tipo de livro, que é zumbi pra todo lado, falta de remédio, falta de comida, falta de segurança, o livro começou a ficar um pouco maçante pra mim. Porque eu acho que definitivamente não é o meu gênero, não funciona esse gênero comigo, esse tipo de história não funciona comigo. Eu já tentei assistir The Walking Dead e chegou num ponto que eu não suportava mais. Eu não consegui continuar com a série, sabe? Porque eu tava de saco cheio. Já tava cansada. Eu tentei ler alguns outros livros de zumbi também, tentei consumir algumas outras coisas de zumbi. E assim, pra mim não vai. Chega num momento que eu cansei, eu canso, sabe? A verdade é que eu canso. A história tem que ter algo de diferente que carregue aquele drama pra funcionar pra mim. Não pode ser só problema com ser humano, filha da puta, né? Que tá ali pra foder a vida dos outros ao invés de pensar na sobrevivência de todo mundo. Não pode ser só zumbi correndo atrás das pessoas e querendo comer ali as pessoas. Precisa ter um que a mais. E esse livro tem a questão dos personagens que carrega a história. A Thalita, ela é uma personagem muito forte, muito determinada. Ela não é o tipo de personagem que ela fica enrolando pra saber o que ela quer. Ela sabe o que ela quer. E ela corre atrás daquilo que ela quer. Então ela carrega a história até um determinado ponto. Depois, eu achei que a Thalita perdeu um pouco o brilho de protagonista. E eu acabei ficando mais interessada no casal de amigos dela, né? Que é o Pell e o namorado lá. Eu fiquei mais interessada neles e eu queria saber mais sobre eles. Eu queria que eles narrassem a história. O Noivo da Thalita achei um porre. Pra mim, ele podia ter morrido no primeiro... Na primeira vírgula do livro que eu não ia fazer questão nenhuma. Eu não gostei dele. Achei um personagem... Assim, pra mim, qualquer coisa. Infelizmente, não curti a existência dele. Agora, eu preciso avisar vocês que é um livro com conteúdo adulto, tá? Ele não fala de sexo de uma maneira bastante explícita. Apesar de no início ter uma cena bem, assim, bem narrada, bem descrita de sexo, tá? Mas ele fala das partes íntimas do corpo, principalmente do homem, com todas as letras, tá? E usa todos os adjetivos possíveis pra falar das partes íntimas. Então, assim, se vocês forem ler e vocês forem no menor de idade, toma cuidado, porque é um livro que, enfim, escracha mesmo algumas coisas. Inclusive, tem duas... É, tem duas cenas de sexo no livro. É... Agora, eu não me lembro se a primeira é bem descrita, mas eu acho que a segunda é, gente. Minha memória é uma merda, tá? Minha memória é uma porcaria. Mas se terror com comédia, com alívio cômico, é o que você gosta, se você é fã de zumbi, se você quer ler uma história de zumbi se passando no Rio de Janeiro, eu super indico viralizou pra você, porque eu acho que pode ser que você goste. Inclusive, é um livro aí que todo mundo tá falando muito bem, na toa que ficou como finalista do Jabuti, né? É só que, realmente, eu acho que esse tipo de história não funciona pra mim. É só isso. De restante, eu super indico pra vocês. Bem, esse foi o vídeo de hoje, então. Esses foram os livros que eu consegui ler no mês de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado interessados nos livros que eu comentei, porque é pra isso que eu gravo o vídeo, tá? Pra convencer vocês a lerem os livros que eu li e que eu gosto, principalmente meus livros favoritos. Senão eu não tava aqui perdendo meu tempo, ok? E eu também quero que vocês conversem comigo, comentem, deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês leram algum livro com alguma temática semelhante, se essa leitura lembrou alguma coisa, comentem, deixem comentários, porque eu gosto muito dessa interação que a gente tem através dos comentários aqui do YouTube e é uma das partes mais gostosas, na verdade, né? Interagir com vocês. Então, por favor, comentem. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!